Olá, meu nome é Augusto Renan, sou médico veterinário e eu fiquei muito honrado com o convite da Feira de Profissões do Crucinho Popular de Jacenã para falar sobre essa profissão tão importante para a sociedade. Eu formei em Medicina Veterinária em 2015 pela Universidade Federal de Viçosa de Minas Gerais, que é uma universidade pública. Em 2022, eu fiz a minha pós-graduação em Medicina de Pets Não Convencionais, que seria para atender coelhos, porquinhos da Índia, hamster, arara, papagaio, jabuti, são esses bichos. E desde 2020, eu moro em Itatiba, onde eu sou funcionário público, trabalho na prefeitura aqui da cidade, na COBEMA, que é a Coordenadoria do Bem-Estar Animal, onde eu realizo a parte de castração de cães e gatos, visando principalmente o controle populacional e também para evitar algumas doenças reprodutivas. E também atuo em casos de maus-tratos. Desde 2016, um ano depois que eu formei, eu também sempre atendi em domicílio. E tem um nome, a minha empresa chama Vete Rocha, que é de atendimento em casa. E eu atendo cães e gatos, e também pets não convencionais. Para falar sobre a minha escolha pela Medicina Veterinária, eu vou voltar à minha infância. Para mim, foi uma escolha muito natural, porque desde pequeno, eu sempre gostei muito de assistir àqueles programas que passava Pantanal, Amazônia, que mostrava os animais selvagens. E eu sempre gostei muito também de cachorro. Então, desde os 9 anos de idade, eu decidi que queria ser médico veterinário e nunca mais mudei de ideia. Apesar de atualmente morar em Itatiba, eu sou natural da capital de São Paulo. Então, eu morei muito tempo na Zona Leste de São Paulo, em Artural Vim, ali na Coab 1. Então, da primeira ou oitava série, eu estudei em uma escola particular. Graças à bolsa que meus pais conseguiram, isso ajudou bastante. No primeiro colegial, eu prestei o vestibulinho e acabei passando em uma escola técnica estadual, que é a Ete Carlos de Campos, no Brás. E no ano seguinte, minha família se mudou para São Roque, também interior de São Paulo, onde eu voltei a estudar em escola particular novamente com bolsa. No terceiro colegial, eu prestei o tão temido vestibular. E a minha escolha foi por tentar somente universidades públicas, pela questão da qualidade do ensino e por ser gratuita. Mas essa é uma decisão muito individual. Tem diversas faculdades particulares em medicina veterinária em São Paulo, de excelente qualidade. E pode tentar pelo ProUni, que a gente consegue bolsas com valor muito bom. Então, acho que a gente tem que considerar também essas opções, tá, gente? Não passei nesse primeiro vestibular que eu fiz. Eu decidi prestar um novo vestibulinho para fazer um curso de técnica informática, pensando na questão financeira, né, para ter algum ganho, para ajudar em casa. Com isso, eu consegui um trabalho, uma ONG chamada Passo, onde eu pude trabalhar ensinando office, internet, para jovens. Isso, para mim, foi uma vivência muito importante. E nesse ano, eu não cheguei a fazer nenhum cursinho, estudei por conta e acabei também não passando, tá? No ano seguinte, eu consegui uma bolsa integral, numa escola particular. E eu prestei o vestibular em São Paulo, somente para faculdades de medicina veterinária. Em Minas Gerais, mais especificamente para a Universidade Federal de Viçosa, eu prestei para o curso de isotecnia, que tinha uma nota de corte mais baixa. Então, eu pensei, caso eu não passe em São Paulo, provavelmente eu passaria em isotecnia, que é um curso com nota de corte mais baixa, e depois iria tentar transferir para a veterinária. Eu acho muito importante falar sobre esses detalhes, de se manter na universidade, porque não adianta nada a gente conseguir passar num curso, independente se for particular, né, ou pública, se a gente não tiver condições de se manter. Então, para a gente entender também, que a gente tem condições de se manter, né? Então, se tem a bolsa atleta, se tem a questão dos alojamentos, também tem bolsa de iniciação científica, tem bolsas também de extensão, que eu vou falar mais à frente. Então, a gente tem várias possibilidades para a gente conseguir se manter durante o ensino superior. Desde que eu entrei na Universidade Federal de Viçosa, no curso de tecnia, eu procurei fazer provas de transferências para mudar para veterinária, que sempre foi meu sonho. Só que demorou um pouco mais do que eu esperava. Como eu já falei para vocês, né, nem tudo vem na hora que a gente quer. Então, é muito importante também com o processo para crescimento pessoal, né? Então, foram três anos nossa tecnia, até eu conseguir passar para a medicina veterinária através de vestibular. Eu tinha prestado novamente a prova de transferência e acabei passando no vestibular para a medicina veterinária. E para mim foi um período de realização, porque finalmente eu tinha conseguido fazer o curso que eu idealizei desde os nove anos de idade, desde criança. Além de cursar medicina veterinária, que sempre foi meu grande sonho, meu grande objetivo, eu sempre fui muito ligado e sei da importância das causas sociais e raciais. Então, desde que eu consegui transferir para a medicina veterinária, que eu tive mais tempo, eu já entrei no Centro Acadêmico de Medicina Veterinária, que foi muito importante para o meu crescimento pessoal, inclusive para o curso, para a gente requerer algumas coisas que precisam mudar, melhorar no curso. E logo em seguida, eu fiz parte da fundação de UNEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que justamente tem essa questão de levantar as pautas sociais. E esses coletivos são muito importantes como forma de acolhimento e também para ajudar a combater o racismo. Inclusive, teve um papel fundamental, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês, um projeto que eu ajudei a fundar aqui em São Paulo, que já se tornou presente em todo o Brasil. Mas antes, vou falar sobre as áreas da medicina veterinária. Para vocês, enquanto vestibulandos e enquanto futuros colegas de profissão, podem pensar em trabalhar quando estiverem na medicina veterinária. Então, vou procurar dividir em tópicos, que são muitas áreas que a gente tem possibilidade de trabalhar. A primeira área que eu vou citar é a parte de pequenos animais. Então, os pequenos animais seriam os cães e os gatos. Então, a gente pode trabalhar com a parte de clínica, que seria trabalhar em hospitais veterinários, em clínicas, fazendo atendimento para diagnosticar. Inclusive, fazendo colheita de exames para exame de sangue ou algum outro tipo de exame. Dentro dessa área também tem a parte de cirurgia, que é uma área que cresceu bastante. Tem a parte de imagem, que seria para fazer radiografia, ultrassom, tomografia, que é uma área que tem crescido bastante também. Então, pensando em pequenos animais, essas são as três áreas mais importantes. A área de grandes animais, que seriam para animais de produção. Então, a gente pensa em cavalo e boi, basicamente. Teriam as mesmas áreas que eu falei de pequenos animais, que seria a parte de clínica, só que nesse caso é mais voltado a campo. Então, no caso, a pessoa, o pequeno produtor, ou até o grande produtor que tem seus animais, o veterinário trabalharia muito na parte de prevenção. Também tem a parte de cirurgia, que pode ser feita. E também a parte de imagem, como eu citei. Então, também tem a parte de ultrassom, para saber se, principalmente, éguas, né? Se estão prenhas. A parte também de radiografia, para saber se teve alguma lesão. É uma área bastante grande também. Dessa área de grandes animais, uma coisa que tem se destacado bastante é a área de reprodução. Então, a parte de inseminação artificial é uma área que tem bastante campo também. Uma terceira área seria a de medicina de pets não convencionais e medicina de animais selvagens. Então, a medicina de pets não convencionais, que é também chamada de pets exóticos ou silvestres, seria aquela que eu falei para vocês logo no começo da gravação com quem eu trabalho. Então, seria para atender coelhos, porquinhos da Índia, hamsters, algumas aves, né? Como araras, papagaios, répteis também, como jabutis, tigres d'água, até serpentes. O mercado também tem crescido bastante. E nessa área também, a gente trabalha com essas três divisões que eu já falei para vocês, na área de pequenos e grandes animais. Tem a parte de clínica, que também você pode trabalhar em clínicas que hoje em dia trabalham só com espécies não convencionais. Algumas trabalham com cães e gatos e pets não convencionais. Podem trabalhar em domicílio, que é o que eu faço também hoje em dia, atendendo cães e gatos, pets não convencionais em domicílio. A parte de cirurgia é uma área que tem crescido bastante também para todas essas espécies, tá bom? E a parte de imagem também, que a gente fala que seria basicamente ultrassom e radiografia. Tem outras áreas também, mas essas são as partes mais conhecidas. E dentro da área de animais selvagens, a gente fala que seria mais voltada para a parte de conservação de animais selvagens. Então, a gente pensa em zoológico, em setas, que são centros de triagem de animais silvestres. Então, a gente está tendo o exemplo de tantas queimadas hoje em dia. Geralmente, esses animais feridos, eles vão para os setas, né? Vão ser medicados e depois ver se é possível a soltura em outro local ou se tem que ficar em cativeiro. Partindo para a área de saúde pública, nós temos três principais áreas de trabalho. Uma delas seria a parte de zoonoses, que a gente acaba conhecendo como CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, que todas as cidades têm, que trabalha basicamente com essas doenças, né? Que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos. Está muito importante o trabalho do médico veterinário. Principalmente no controle da raiva, que é a doença mais conhecida. Leptospirose, que é aquela doença transmitida pelo rato. Leishmaniose, que é uma doença que está em bastante discussão, que causa diversas lesões em pessoas, dentre outras doenças, tá? Também nós temos a área de vigilância sanitária, que é muito importante também pensando na questão de alimentos. E a parte de bem-estar animal, que é a parte do meu trabalho hoje em dia aqui na Prefeitura de Itatiba, que trabalha principalmente com a parte de castração de cães e gatos, pensando no controle populacional, né? Para evitar que a gente tenha a reprodução indiscriminada desses animais, que geralmente são abandonados e acabam virando animais de rua. E também com a parte de maus tratos, denúncia de maus tratos. Então, quando tem alguma suspeita, né? Nós, enquanto médicos veterinários, nós temos que ir até o local fazer um laudo para registrar realmente essa questão de maus tratos. E, além disso, também tem a parte de inspeção, que é uma das áreas mais concorridas, né? Inclusive tem concursos para o mapa, né? Que seria basicamente para ver a condição dos produtos de origem animal. Então, a gente fala produção de carne, né? Produção de leite, por exemplo. Uma outra área importante na medicina veterinária seria o ensino. Então, é possível também ser professor, tanto em faculdade, né? No ensino superior, como também no ensino médio. É possível ser, por exemplo, um professor de biologia. Ou até em outras áreas nas universidades. Microbiologia, tem diversas matérias que um veterinário também pode atuar. E para finalizar essa apresentação, vou falar sobre o AfroVet, que eu comentei com vocês de quando eu fazia ainda a faculdade, que eu participei da criação de UNEAB, né? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, como foi importante para a minha formação, inclusive para agora. Então, o AfroVet, ele é uma rede, é um coletivo de médicos veterinários e estudantes pretos. Ele foi criado em 2020, bem no meio da pandemia, e tem por principal objetivo combater o racismo dentro da medicina veterinária e também dar mais visibilidade para os médicos veterinários pretos. Isso é uma discussão que a gente leva e é muito importante porque a gente sabe que o racismo está presente em toda a sociedade. Então, se ele está presente em toda a sociedade, também está presente nas profissões. E quando a gente fala em profissões como a medicina, o direito, engenharia, a gente vê isso de forma até mais direta, porque são pouquíssimos os profissionais negros que atuam nessas áreas. Então, é muito importante a gente dar visibilidade para esses profissionais, mostrar que eles existem e quando ocorrer caso de racismo, a gente também combater. É muito importante ter grupos como esse para a gente se fortalecer. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o AfroVet, tem as redes sociais, tem Instagram, tem Facebook. Nós desenvolvemos diversos projetos. Inclusive, vai ter um simpósio agora em novembro para médicos veterinários que vai ser no Rio de Janeiro. Também temos programas de mentoria para estudantes de medicina veterinária, dentre outros projetos. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, vocês podem também me seguir nas redes sociais. É só digitar a Vete Rocha. Tem o Instagram, tem o Facebook também. Espero que eu tenha conseguido demonstrar para vocês um pouco mais sobre a medicina veterinária e qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado. O que você quer ser quando crescer? Médico veterinário. Acredite e confie na sua crença interior, pois os sonhos não envelhecem. Os novos guerreiros, novos descendentes, afro-brasileiros, na periferia, lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria. Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória. Zumbi, o líder desse povo tão sofrido que sem liberdade pro quilombo eles fugiram. Palmares, no local da nossa redenção, pra viver sem corrente, sem escravidão. Dandara, de beleza negra, joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada. Faz tempo, hoje em dia é outro movimento, a luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Escuta, acorda, pois não acabou a guerra, você infelizmente nasceu no meio dela. Já era, o nosso povo vive na favela, enquanto colonizador só usufrui da terra. Vitória, é o que desejo pra minha criança, negra é sua herança, você nossa esperança, só o suavelado, só os maloqueiros, os guerreiros. A África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros.